Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Pensando as Escrituras. Na aula de hoje, nós falaremos sobre como interpretar o livro de Apocalipse. Essa é a segunda aula da série O Apocalipse Explicado. Pessoal, quando nós abrimos a Palavra de Deus em Apocalipse e começamos a ler aquelas visões e aquelas revelações, como devemos interpretá-las? Será que Apocalipse deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente? Perceba, cada abordagem interpretativa vai produzir uma conclusão diferente da outra. Mas a boa notícia, pessoal, é que o próprio João, que escreveu Apocalipse, nos oferece pistas sobre a forma correta de interpretação. Isso é muito importante. Toda vez que a gente for interpretar um texto bíblico, a gente precisa seguir as orientações do autor bíblico e não aquilo que nós julgamos ser o mais correto. Ok? Então, nós veremos na aula de hoje algumas evidências que provam que Apocalipse deve ser interpretado simbolicamente. Mas, antes de vermos essas evidências, a guisa de introdução, eu gostaria de mostrar para vocês algo muito importante. Logo na abertura da carta de Apocalipse, João diz algo muito interessante. Observe. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Então, note. Deus revelou para mostrar. A palavra que nós traduzimos aqui no português como mostrar é a palavra grega deiksai. Essa palavra grega, pessoal, provém de um verbo grego, que é o verbo deknuo. Esse verbo tem vários significados. Por exemplo, ele significa expor aos olhos, metáfora para dar evidência ou prova de uma coisa, ou mostrar por palavras ou ensinar. Olha que interessante. O teólogo pré-milenista histórico, chamado Robert Moons, nasceu em 1921 e faleceu no ano passado, em 2019, disse algo que devemos concordar. Ele disse, Afirma-se que a revelação será mostrada a João. O verbo grego carrega a ideia de representação figurativa. Falando em sentido estrito, isso significa tornar conhecido por meio de algum tipo de sinal, logo, muito adequado ao caráter simbólico do livro. Isso deve alertar o leitor a não esperar a apresentação literal da história futura, mas sim a imagem simbólica do que ainda há de acontecer. Agora, pessoal, vamos ver três exemplos em que o apóstolo João apresenta as visões que ele recebe e, em seguida, a interpretação simbólica dessas visões. Vamos começar pelo primeiro exemplo, as estrelas e os candelabros de ouro. Observe o que João escreve. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo e, ao me voltar, vi sete candelabros de ouro e, no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem com vestes talares e singido à altura do peito com um cinto de ouro. Na mão direita ele tinha sete estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de dois gumes. Agora, perceba, pessoal, João apresenta a visão que ele recebe e, logo em seguida, ele nos dá a interpretação simbólica dela. Ele diz Quanto ao mistério das sete estrelas que você viu na minha mão direita e quanto aos sete candelabros de ouro, agora, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Ok? Então, temos aqui visão seguida de interpretação simbólica. Mais um exemplo, o incenso dentro das taças de ouro. Essa visão, pessoal, está lá no capítulo 5 de Apocalipse. Na visão, João fala do incenso dentro de taças de ouro. Em seguida, ele nos dá a interpretação da figura do incenso, dizendo E quando ele pegou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Note. As taças de ouro cheias de incenso são as orações dos santos. Mais uma vez, visão que João recebe, seguida de interpretação simbólica dessa visão. E o terceiro exemplo são as águas. Essa visão se encontra no capítulo 17 de Apocalipse. Ali, pessoal, João vê águas. Mas essas águas que João vê não tem nada a ver com a fórmula H2O. Então, o que significa as águas que João vê ali? O próprio anjo interpreta para João a visão que ele vê. Olha só. O anjo disse ainda, as águas que você viu onde a prostituta está sentada são povos, multidões, nações e línguas. Ok? Então, águas não deve ser interpretada literalmente. As águas são povos, multidões, nações e línguas. Mais uma vez, visão seguida de interpretação simbólica. Nós vimos apenas três exemplos. Existem muitos outros. Mas acredito que esses aqui são suficientes, irmãos, para a gente entender o objetivo de João. O objetivo dele é que interpretemos Apocalipse simbolicamente e não literalmente. Mas suponhamos que Apocalipse devesse ser interpretado literalmente. Será que uma abordagem literal de Apocalipse nos levaria a certos absurdos? E a resposta é sim. Então, vamos ver agora os absurdos resultantes da interpretação literal. Alguns exemplos. Apocalipse 7,14 Estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do cordeiro. Eu pergunto para vocês, pessoal, será que essas pessoas lavaram as suas roupas literalmente no sangue do cordeiro? Sim ou não? A resposta é não. Ninguém lava roupa em sangue. Ok? Então, isso não pode ser interpretado literalmente, porque isso resultaria num absurdo. Mais um exemplo. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. Na cabeça deles, havia como que coroas parecendo de ouro. E o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Olha só. Será que devemos pensar aqui em gafanhotos literais que têm rosto de ser humano, rosto de gente? E a resposta é não. Seria algo simplesmente esquisito e absurdo. E mais um exemplo. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças e dez chifres, e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Pensa comigo, pessoal. Não seria um absurdo imaginar ou considerar um dragão literal cheio de cabeças e de chifres? E não seria uma loucura ainda maior pensar que esse dragão pode arrastar literalmente um terço das estrelas do céu com a cauda? Isso, sem dúvida, é um absurdo. Então, a interpretação literal de Apocalipse pode nos levar a conclusões não apenas equivocadas, mas também a conclusões absurdas. Agora, vejamos um exemplo em outras partes da Bíblia. Exemplos de interpretações literais que produziram resultados equivocados. Vamos ver alguns exemplos. Muitas pessoas que ouviram o discurso de Jesus durante o seu ministério na Terra interpretaram as suas palavras literalmente. e note quando essas pessoas aqui entenderam literalmente o que Jesus estava dizendo elas caíram em equívocos teológicos. Vamos ver três exemplos, pessoal. O primeiro exemplo quando Jesus disse para Nicodemus que ele deveria nascer de novo Nicodemus interpretou isso literalmente e se enganou. Depois leia João 3, 3 a 10. Jesus Jesus conversa com Nicodemus que é um fariseu um mestre da lei e Jesus fala assim para ele Nicodemus você tem que nascer de novo. Mas Nicodemus pessoal ao ouvir isso interpreta o novo nascimento biologicamente ou seja de forma literal e não de maneira espiritual como Jesus estava dizendo. E Jesus fica admirado com isso. Jesus olha para ele e diz poxa Nicodemus você é um mestre em Israel e não compreende as coisas que eu estou falando? então a interpretação literal nem sempre é a mais adequada. Segundo quando Jesus disse aos judeus que se o templo fosse destruído ele o levantaria em três dias Jesus falava da sua ressurreição física mas os judeus interpretaram tudo errado e pensaram que Jesus estivesse falando do templo de pedra João 2 19 22 lembra da passagem bíblica? Jesus fala da sua ressurreição física que se daria no terceiro dia após a sua morte mas todo mundo pensou que Jesus estivesse falando do templo de pedra ou seja eles fizeram uma interpretação literal das palavras de Cristo e cometeram um erro teológico terceiro exemplo quando Jesus disse que as pessoas ali presentes deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue muitas pessoas deixaram de segui-lo e por quê? porque elas interpretaram isso literalmente João capítulo 6 51 a 66 Jesus fala assim para o pessoal ali olha quem não comer da minha carne quem não beber do meu sangue não tem parte comigo não tem a vida eterna o pessoal ouviu isso interpretou literalmente poxa Jesus está falando de canibalismo aqui? não, não esse discurso é muito duro nós vamos parar de seguir esse homem então irmãos interpretaram literalmente o que não deveria ser interpretado assim e por conta disso caíram em equívocos e em erros ok? então com esses exemplos fica bem claro para nós acerca da abordagem correta de apocalipse e assim a gente conclui essa segunda aula com as seguintes afirmações dando aqui um resumo geral do que foi falado em primeiro lugar João ensina que o apocalipse deve ser interpretado simbolicamente segundo interpretar o apocalipse literalmente resultará em absurdos irreais e terceiro a chave para a interpretação é dada pelo próprio autor do livro João e não pelos intérpretes bíblicos que somos nós e essa foi a aula de hoje pessoal se você gostou desse vídeo curta, compartilhe deixe um comentário aí embaixo e fique ligado na continuação da nossa série a terceira aula será no próximo sábado às 10 horas da manhã eu fico por aqui Deus abençoe a tua vida e até a próxima